E aí galera do canal da Oficina de Teatro, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Meu nome é Luciano Nunes e com esse vídeo vocês são os meus convidados para uma viagem no tempo. Não esqueçam de dar um like e se ainda não se inscreveu, dá um clique aqui embaixo e se quiser compartilha com seus amigos. Então senta aí, pega pipoca, um papel e uma caneta porque sua cabeça vai fervilhar de informações. Aperta o cinto, respira fundo, nosso destino é o berço da democracia, a terra dos grandes filósofos, a Grécia. Vamos nessa? Nossa! Ufa! Salvo as turbulências e alguns asteroides, nossa viagem foi fantástica. E cá estamos no século VI a.C., local de origem dos Jogos Olímpicos, da literatura ocidental e das artes cênicas. Estou aqui no sopé da encosta sul da Acrópole de Atenas, nas ruínas do Teatro de Dionísio. O santuário de Dionísio foi construído no século VI a.C., com palco e arquibancadas de madeira. Essa construção de pedras que podemos admirar hoje em dia, substituíram as de madeira no século IV a.C. Foi aqui que nasceram os gêneros da tragédia e da comédia, com os tragediógrafos Esquilo, Sófocles e Eurípides, e com o comediógrafo Aristófones, onde aconteciam as procissões dionisíacas do Ditirambo por seis dias, reunindo mais de 17 mil pessoas. Nesse local, Tespis teve a ousadia e inovou, dialogando com o coro, se sagrando um dos maiores vencedores da grande dionisíaca. Você não sabe quem é Dionísio, nem quem foi Tespis? Nunca ouviu falarem de Ditirambo ou grande dionisíaca? Desconhece Esquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófones? Eu espero que tenha aguçado sua curiosidade e tenha inspirado a se aprofundar no tema dessa videoaula. Você quer saber mais? Quer aumentar seus conhecimentos? Então assista o vídeo A Origem do Teatro Grego, que preparei com muito carinho para você. E acesse as dicas bibliográficas aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Me segue nas plataformas digitais. É isso aí. Aquele grande abraço. Vou sempre ficar com Deus e me ver nos próximos vídeos aqui nesse canal maravilhoso. Um forte abraço!